E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrítico E no vídeo de hoje prepara o teu coração porque começou super, fantástico, inacreditável, magistral de Osasco Este torneio que acontece no ritmo clássico, 10 jogadores, um torneio fechado, todos contra todos Que movimenta o rating feed, mas muito mais do que isso Vale norma para mestre internacional Então fortes nomes do xadrez brasileiro buscam essa norma tão importante desse título, tão difícil de ser obtido Agora, Rafael, quem está participando, prepara o teu coração, olha lá Primeiro da lista, o grande mestre brasileiro Renatinho Quintiliano vem por ali Querendo ganhar rating também nessa competição Seguido dele, o argentino Simão Langdei O Jean Antônio da Argentina está jogando também na Tanfilgueiras Luiz Ernesto Rod, Júlio Alboredo está participando O Franco Abramoro está jogando também Catiele Brelato também está na competição Seguido dele, ó Vitor Carvalho e Renan Araújo Um torneio com a média de rating super alta Agora, hoje eu trago um espetáculo aqui para vocês Que aconteceu na segunda rodada Uma batalha entre elas De brancas, Catiele Brelato contra Júlio Alboredo Os corações hoje estão divididos Mas eu aviso, prepara esse teu coração Prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o magistral de Osasco sempre será agora Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ela Catiele Brelato contra Júlio Alboredo Esta peleia épica Que a Catie começa aqui com Equatrino favorito de Bob Fischer E está lá A Julinha vai jogar aqui uma siciliana Agora, a Catie Ela não abriu a siciliana com D4, não Ela jogou uma anti-siciliana A Rossolimo com o bispo em B5 E5 jogado pela Julinha Controlando a casa de D4 E Roque Porque esse não pode ser mal Jamais Seguiu a partida com desenvolvimento Bispo em D6 e C3 Observem que a Catie Prepara de novo a ideia do D4 Aqui para romper no centro E agora A6 foi jogado Bispo A4, B5 O bispo volta para C2 E agora a Cavalho E7 As duas jogadoras vão botando as peças em jogo E pum D4 foi jogado Claro A Catie vai tentar abrir a posição Para jogar o meio jogo Nesse momento Veio então a trocação É toma Retoma Toma de novo Pois é Retoma de novo E depois dessa tomada de peão A Catie tem a opção de tomar Fazer dama por D4 Mas ela joga Cavalo D2 aqui Com uma ideia um pouco mais tranquila Ela quer passar o cavalo para F3 E tomar de cavalo aqui Que é uma ideia super interessante Porque em algum momento Esse cavalo pode ficar incomodando Aqui a casa de F5 E tentar invadir um posto avançado Nesse momento A Julinha passou a dama para C7 Ameaçando agora Esse peãozinho de H2 Cavalo F3 foi jogado Segurando esse peão De novo Com as ideias no momento certo De retomar o peão de D4 E agora Cavalo G6 Jogado pela Julia E H3 E está claríssimo A Catie com esse lance Ela defende o peão de H2 Já dando a ideia De que ela vai retomar de cavalo aqui E observem que Esse cavalo Pode invadir a casa de F5 Em alguns momentos Seguiu então Roque A Julia protege o rei dela E agora Cavalo por D4 O cavalo está numa casa Muito interessante Tem essa ideia De invadir F5 Bispo em B7 Jogado pela Julinha De olho no peão de E4 Bispo E3 Torre de AC8 E agora Torre C1 As duas jogadoras Trazem as torres Para as colunas E nesse momento Dama B8 Que é o lance super lógico Da Julia Tira a dama Da cara da torre E agora AC8 Invade essa suculenta Casa de F5 E vamos chegar aqui No momento mais importante Dessa partida Porque nessa posição A Julia joga Bispo E5 Defendendo o bispo Que estava ameaçado E agora Bispo D4 Aqui jogado pela Catie Observem que Ela defende o peão de B2 E oferta a troca dos bispos E esse aqui É o momento mais importante Da partida Porque Nesse momento O jogo ele está equilibrado Mas a Julia Alboredo Aqui Faz bispo por D4 Que parece Uma ideia super lógica Porém Contudo Entretanto Esse lance É uma imprecisão Como vocês vão ver Vai cair aqui Numa linha tática Terrível Mas terrível Porque agora A Catie faz Dama por D4 E surge Essa ameaça de mate Aqui Que é super incômoda Observem que Esse cavalo Ele também não pode Sair daqui Porque tem uns temas De duplo em E7 A gente vai ver que isso Entra nessas variantes Táticas que complicam Essa posição E nessa posição A Julia joga Dama E5 Aqui Que é uma linha Para tentar manter O jogo Porque observem só O tema E aqui é um chute Meu Pode ter passado Essa linha do F6 Talvez Quando a Julia Entrou nessa variante Ela pensou no F6 Eu não tenho certeza Mas essa combinação Não funciona Porque está caindo Em D7 E volta Até o tema Do mate E agora Tu não consegue Jogar torre F7 Porque Bispo B3 Arrebataria Essa partida Observem Quanta tática Vai surgir aqui Outra ideia Também que não funciona É cavalo E5 Para bloquear Aqui essa diagonal E defender O peão de D7 Por quê? Se jogar cavalo E5 Está levando F4 Aqui E problemas graves Porque o cavalo Não pode sair Senão tu leva mate Além de tudo isso Tem o duplo em E7 Que pode ser jogado A qualquer momento Também Então observem A complexidade Que virou essa posição Então aqui a Julia Ela jogou Esse Dama E5 E agora a Katia Aproveitou esse momento Para trocar as damas E dar esse duplo Aqui em E7 Desviando o cavalo Das pretas Que controlava essa casa E agora Virou um drama Completo No magistral de Osasco Nesse momento A partida seguiu Com o rei H8 Agora a Katia Toma em C8 Torre em C8 E bispo B3 E observem que Agora a Katia Quer simplificar a posição Por quê? Porque está com qualidade a mais Para jogar esse final Nesse momento A Julinha jogou então Cavalo em C4 Bloqueando aqui E a Katia Eliminou o cavalo Foi jogada então BC4 Mantendo a tensão Na posição Observem que a Julia Agora está pressionando O peão de E4 A Julia nessa posição Jogou então Bispo por E4 Tomando esse peão E entrou Nesta variante Com torre por D7 H6 dando um respiro Para o rei Porém contudo Entretanto Depois de torre D4 Toca o bispeto Toca o peão de C4 Não tem como defender Esse peão Nessa posição A Julia Almoredo Abandonou esta batalha épica Do magistral de Osasco E aqui vocês podem estar Se perguntando Mas Rafael Como assim não tem como Defender C4 Tem sim Por que a Julia Não jogou Bispo D3 Então Este lance aqui Perde Porque eu jogo Torre por D3 E aqui foi tudo Por água abaixo Quando o rei Toma Cai essa torre Rei H7 E aqui eu jogo Torre D8 E esse peãozinho Não vai conseguir promover Uma vitória muito importante Da Catie Contra a Julinha Na rodada Número 2 E está no ar A precisão da partida Observem lá A Catie fez aqui Próximo de 95% De precisão Está claríssimo Jogou como Uma verdadeira engenha E está jogando Muito xadrez Observem que a Julinha Fez aqui próximo De 85% Marca ali uma gafe Para a Julia Almoredo Que foi justamente Bispo por D4 Entrando Naquela variente Super aguda Cheia de tática Que a Catie Aproveitou muito bem A oportunidade E pum Arrebatou esta partida Importante Da segunda rodada Observem os resultados Atualizados Da competição Na liderança Temos eles Renatinho Quintiliano Catie Librelato E Simon Langday Os três Invictos Na segunda rodada Segue lá Natan Filgueiras Luiz Ernesto Rod Renan Araújo Júlio Almoredo Vem na sétima colocação Ela empatou A primeira rodada O Jean Antônio Vem por ali Na oitava Nona colocação Vitor Carvalho E fechando os 10 jogadores Franco Abramor Seguimos acompanhando De perto Esse torneio Do Magistral Super animado E se tu gostou Dessa análise Tá gostando Da cobertura Não esquece Do like Zão aí embaixo E até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau